Cristo é maior que os teus planos Vem irmão, não espera amanhã Amanhã pode ser tarde demais Cristo é a solução Jesus disse, vinde a mim Todo que está cansado e oprimido Eu vos aliviarei Todo que está cansado e oprimido Eu vos aliviarei Jesus disse, vinde a mim Todo que está cansado e oprimido Eu vos aliviarei Todo que está cansado e oprimido Eu vos aliviarei Jesus é o caminho, a verdade e a vida Irmão, traga seus problemas Cristo é a solução Teja na múrdia, oh na tentação Irmão, clama Esse nome é Cristo O rei dos reis Jesus Cristo é a solução Não existe outro nome Somente o nome de Cristo Não existe outro nome Somente o nome de Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo é a solução Não existe outro nome Somente o nome de Cristo Não existe outro nome Não existe outro nome Somente o nome de Cristo Cristo é a solução Na minha vida Cristo é a solução Falta de filho Cristo é a solução Falta de emprego Cristo é a solução Na minha vida Cristo é a solução Na minha vida, Cristo é solução Na minha vida, Cristo é solução Na minha vida, Cristo é solução